O valor econômico não tem interesses, tem valores. Há dois ou três anos, o comerciante Silvio Inada instalou placas fotovoltaicas no telhado de sua loja de roupas infantis no bairro da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo. Hoje, as placas permitem ao comerciante praticamente zerar a sua conta de energia comercial e cortar a metade a residencial. A história de nada se soma a de outras 1,67 milhão de unidades consumidoras de energia fotovoltaica de geração distribuída, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. As placas solares vêm tomando conta de telhados e terrenos de residências, comércios, e indústrias do país, quase a velocidade da luz, se comparada com a evolução da capacidade total de energia elétrica do país. O crescimento acelerado do uso de placas solares se deve a fatores como conta salgada de luz, a crise hídrica e ao efeito calendário da Lei 14.300 de janeiro de 2022. Por essa lei, o consumidor deve começar a pagar, a partir do ano que vem, uma tarifa para usar a geração excedente do seu sistema solar individual que cai na rede geral de luz. A energia excedente individual poderá ser usada a qualquer momento, mesmo quando não há sol. A tarifa será cobrada somente sobre o uso do sistema de distribuição de energia geral. Essa tarifa, batizada de fio B, não será cobrada a partir do ano que vem para quem solicitar o acesso ao uso do sistema da concessionária de sua região. Esse pedido do acesso do seu sistema de energia solar à rede da concessionária deve ocorrer até o dia 6 de janeiro de 2023. Uma vez dentro do sistema, o usuário ficará livre até 2045 da mudança tarifária apelidada de taxação do sol.